Marcelo José do Cavalco Esse é o canal Se inscreva no canal, deixe seu like, qualquer comentário espero Se inscreva no canal, deixe seu like, qualquer comentário espero Por quê? Por quê? Por quê? É muito importante pra mim Adriana Santiago, canta essa junto com nós Vamos lá Sei que eu não posso mais nem perder Quando eu perco de manhã Sem nem muito tempo eu fiquei Ainda vi que eu te encontrei E por ver o sabor de te amar No aviso da vida eu vivi Eu entrei e atravesso uma lua Com você eu vou te sorrir É na hora da gente dormir Eu viajo contigo Vamos lá Eu gostava acordar com você Meu jeitinho de almoço e me chama No aviso do teu coração O prazer que incendeu a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é quem me faz enlouquecer No seu ouvido No seu ouvido eu falo coisa Sem pensar Sem pensar Se você é escravo assim A gente só te esmozeia Gato manhou E dominar E tem você Você é o gemido Você é o gemido Se inscreva no canal A gente se inscreva no canal Gato manhou Gato manhou Gato manhou Gato manhou Até o maior E do milagro que você